Música Vou mudar de assunto agora porque a polícia recuperou uma moto roubada e prendeu o acusado pelo roubo, já tá na tela. Renan Xavier de Souza, de 21 anos, foi preso na tarde desta última quinta-feira, acusado de furtar uma moto que estava estacionada em via pública da cidade. Imagens de segurança ajudaram a polícia a identificar o criminoso que foi preso próximo à ponte do Curimã, num bairro da aldeia. Na chegada em frente à delegacia, ele conversou com a imprensa e se defendeu das acusações. Renan, de acordo com as imagens, mostra que foi você que roubou a moto. Mas só ia puxar a câmera lá e seguir a filmagem tudinho, porque não pode me pegar uma coisa que não tem prova, que eu estava trabalhando agora. Eles me pegaram agora, é o seguinte, eu vim com a mulher de lá do Pacajá, lá, fui buscar ela por uma coisa que não fui eu. Para onde? Lá do Pacajá, só que eu paro lá na Paragas, lá com a minha esposa. Você também já tem passagem pela polícia, por tráfico? Eu tenho passagem, isso, mas agora eu não estou me envolvendo em nada, estou de boa, eu não estou mexendo com nada. Você ficou preso quanto tempo já? Eu já fiquei preso oito meses já. Apesar do Renan ter negado o envolvimento no roubo da moto e também ter dito que não pratica mais o crime de tráfico de drogas, a polícia militar encontrou com ele entorpecente, dinheiro e um aparelho celular. Quem vai explicar melhor para a gente é o Tenente Castro, porque Tenente, essa ação da prisão do Renan nesses envolvimentos mostra que a polícia está atuante no combate à criminalidade. E a resposta foi dada mais uma vez à sociedade. Exatamente, nós tivemos o conhecimento de um roubo de uma moto bronze vermelha em frente ao supermercado Big Big, que é as proximidades do batalhão. De imediato, o serviço de inteligência caiu em campo, nós conseguimos, através da própria vítima, que ajudou também a identificar o acusado, nós conseguimos lograr êxito na captura do mesmo. Na manhã de hoje, as viaturas de recobrimento se caíram em campo, localizaram o indivíduo nas proximidades da ponte do Curimã. Durante a abordagem, o mesmo estava com quatro porções análogas à oxy, conhecidas como 625, que são porções grandes, que no mercado estão valendo aproximadamente mil reais. Então, assim, diante disso, foi questionado a respeito da moto. O mesmo informou que tinha enviado a moto para o limoeiro. De imediato, eu determinei que as guarnições do limoeiro, a comando do centro Rosivaldo, fizessem buscas na cidade e foi localizada a moto numa comunidade próxima ao limoeiro. Então, graças a Deus, com o empenho das nossas guarnições, que trabalham incansavelmente pelo cidadão de bem, sociedade cametaense, na sua maioria de bem, infelizmente, esse cidadão aí utiliza de uniforme de mototaxista, como eles mesmos falam, para despintar, né? Despintar, que aparentemente trabalha num trabalho lícito, mas ele tem várias passagens pela polícia por furto, roubo de moto e tráfico de drogas. Então, mais uma vez, ele foi preso, agora ele vai se entender aí com a justiça. Olha, eu ressalto o que foi falado aí na reportagem. Não adianta o meliante cometer esse tipo de crime. A polícia sempre chega até ele e recupera o veículo roubado. Porque a PM, ela tem um serviço de inteligência preparado para atuar nesse tipo de ação com a ajuda da Sociedade de Bem, que faz aí a sua denúncia através do interativo. Por isso, eu agradeço aí o Tenente Castro, que foi o responsável, né? Por essa prisão e toda a sua guarnição.